Eu vou passar então alguns desafios para aprender a fazer malabarismo com três bolinhas. A primeira coisa que eu vou falar então para vocês são quais os movimentos que a gente pode estar fazendo. Esse aqui é o número 1, então treina aí, ó. Número 1. Número 2 é parado, a gente não vai usar ele agora, a gente vai usar o 4. Tá vendo que eu não tô trocando ele de mão? Não tô trocando de mão. Vamos trabalhar agora, ó. 1, 1, 1, 4. 1, 1, 1, 4. Fez esse, já entendeu? 1 e 4. Agora a gente vai conhecer o 3. O 3, a gente joga de uma mão para a outra mão. Muito bem, vamos brincar um pouquinho com o 3? O que a gente vai fazer agora com o 3? Por debaixo da perna. Vamos brincar com os truques. Pelas costas. Pelas costas aqui, ó, passando por debaixo do braço. Aqui, ó, uma mão parada, joga para a outra mão, ó. Então, ó, o 3, o 1, o 4. Muito bem. A gente precisa saber muito bem isso. A forma mais fácil da gente jogar malabarismo com 3 bolinhas é o cascata. E o cascata, ele só usa o 3, tá? Ele não usa o 1. Tá vendo que eu tô fazendo o 1 aqui embaixo? Esse aqui, quando a gente colocar o 3, o que que é? Ele é mais difícil. Esse aqui eu tô fazendo 3 e 1. 3 e 1. 3 e 1. Não é esse que eu quero que você faça. Eu quero 3, 3, 3. Então, a gente vai tá treinando o 3. 3, 3. A hora que a bolinha estiver chegando aqui, a gente joga a próxima, ó. 3, 3. 3, 3. 3, 3. Ó, não, não pode passar aqui por baixo. Não pode passar aqui por baixo. Tem que passar 3, 3. Fez com a mão esquerda, faz com a mão direita. Mão esquerda começa, mão direita começa, mão esquerda, direita. Começa com uma mão, começa com a outra. É importante treinar as duas mãos. Depois que você dominar bem com duas bolinhas, você vai agora pra 3 bolinhas. Como que faz 3 bolinhas? Uma mão tem duas bolinhas e a outra uma. Vai sair primeiro verde, roxa, laranja. Verde, roxa, laranja. Verde, roxa, laranja. Não se preocupa em pegar. É, joga, joga, joga. Caiu? Não é um problema. O problema é ficar com mão que não tá jogando. Esse é um problema. Então é, joga, joga, joga. Joga, joga, joga. A hora que você começar a segurar, joga, joga, joga. O que a gente tá fazendo aqui? 1, 2, 3. Segurei. 1, 2, 3. Segurei. Comecei com uma mão. Comecei com a outra. 1, 2, 3. Conseguiu 3, tá segurando? A gente vai pra tentar fazer 4. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho antes da bolinha chegar, a gente solta a próxima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Conseguiu com 4? 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai tentar não parar. E o objetivo é chegar nesse jeito de jogar, que se chama cascata. Que é 3, 3, 3. 3, 3, 3. Joga, joga, joga. E é esse o nosso objetivo. A gente não tá fazendo 1 aqui embaixo, que é a maior dificuldade. Se você estiver com dificuldade e tá toda hora passando 3, 1, começa com a mão que você tem mais dificuldade. Imagina o movimento antes dele acontecer. 3, 3. 3, 3. 3, 3. 3, 3. Começa a brincar com isso, tá? 3, 3. Jogando, fazendo truque. Esses truques aqui são só pra destravar o próximo movimento, que é com 3 bolinhas. Tá bom? Então se você tiver dificuldade, treina. Treina. Se tiver alguma outra coisa, se você fala assim, eu não tô conseguindo de jeito nenhum, não tô conseguindo passar disso, me manda um vídeo mais ou menos de como você tá fazendo, que eu posso tentar dar uma dica com relação a isso. Você pode me mandar aí nas redes sociais. Se você é um dos meus alunos, você pode estar me mandando aí pelo WhatsApp, sem problema, tá bom? E a gente se encontra então na próxima aula. Tchau!